Nerds e é tudo, os fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, nós temos novidades do que vem aí pelo Warzone e é o seguinte, Tony Flame, developer, game developer da Treyarch, que tuitou aqui que a penetração das balas, né, o Bullet Penetration, vai ser consistente por arma no Black Ops Cold War, ou seja, no próximo Warzone, a maneira com que as armas se comportam em relação à penetração nas superfícies vai ser, de alguma forma, padronizada. Ele colocou aqui, será simplesmente baseado em classes. As metralhadoras leves terão mais penetração do que os rifles de assalto, que terão mais penetração do que as submetralhadoras. Eu não sei o que vocês acharam disso no momento, coloquem nos comentários aí, enquanto a gente continua discutindo como é que isso funciona no Modern Warfare atual e no Warzone atual. No Call of Duty Modern Warfare e Warzone que a gente está acostumado, a penetração dos projéteis em superfícies são baseados, primeiro, na densidade da superfície, tem superfície que penetra mais, tem superfície que penetra menos, então você vara parede de madeirinha, madeirite, muito mais rápido, você vara cerca com muito mais penetração, com muito mais poder de fogo do que você vara uma parede, mas ainda vara parede. E também a penetração é baseada no calibre da munição da sua arma. Então, a Kilo 141 é uma metralhadora, é um fuzil de assalto 556, a penetração do projétil 556 é X. E a M4A1 tem o mesmo projétil 556, a FR-556 também atira projéteis 556 enrajada, todas essas armas terão a mesma penetração devido à sua mesma munição. Mesma munição, mesmo cartucho, mesma quantidade de pólvora, mesmo projétil, faz sentido, né? A Odin tem um projétil diferente, que é uma munição 12.7 por 55 milímetros, e a penetração da Odin é maior, porque aparentemente o calibre da sua munição também é muito mais grosso. Então, faz sentido ter um rifle de assalto que penetra mais, porque ele atira uma munição mais pesada. Nós temos a K-47, um fuzil clássico que todo mundo gosta e sabe que atira projéteis 7.62. E o projétil 7.62 é muito mais bruto do que um projétil 556, então ele tem uma penetração maior. Agora a gente vai falar, por exemplo, das metralhadoras leves. A SA-87 é uma metralhadora leve, mas que tem projétil 556, ou seja, no Modern Warfare atual, ela penetra superfícies tanto quanto a M4A1, tanto quanto aquilo. Mas a K-47, mesmo sendo um rifle de assalto, como tem um calibre maior do que 556, penetra mais do que a SA-87, que é uma metralhadora leve. Sacaram um exemplo? O que a Treyarch está dizendo é que no Cold War não interessa o calibre da munição, a metralhadora leve vai sempre penetrar mais do que o rifle de assalto, o rifle de assalto vai sempre penetrar mais do que a submetralhadora. E no meu ver, é uma simplificação que tira bastante da imersão do jogo, do realismo do jogo, de você pegar uma arma de muito grosso calibre e não sentir que ela tem um poder de parada tão interessante quanto outras armas do jogo. O mesmo acontece aqui em um exemplo, a AUG pode ter uma conversão para 556, para munição de fuzil de assalto. Então ela penetra mais superfícies, ela atravessa mais dano através de paredes, através de cercas, do que as outras submetralhadoras. Isso no Black Ops Cold War não vai acontecer. Se você tiver uma submetralhadora com qualquer tipo de munição diferente, não importa o jogo, vai considerá-la do mesmo calibre, da mesma classe e, portanto, com a mesma penetração de dano. E eles também disseram no Twitter que a vantagem FMJ, em português RM, é uma vantagem que não vai fazer sentido nesse contexto. Então é uma decisão questionável da Treyarch, ao meu ver, um pouco controverso, tira um pouco da lógica do jogo. Não gostei, mas enfim, é decisão do estúdio. O que vocês acharam, gostaria de saber, deixa aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Mas é a notícia, eu tenho que passar pra vocês, a galera tweetou, parte da comunidade gostou, parte da comunidade achou bizarro. Por exemplo, no Black Ops 2, ter submetralhadoras que varavam superfícies mais do que outras armas. Não precisa ter a submetralhadora varando mais do que todas as outras armas, mas também não precisa ter um rifle 7.62 varando menos do que uma metralhadora 5.56. Essa é a minha opinião. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Ogro, um beijo do Ogro, até a próxima. E aí E aí E aí